Eu ganho o mundo à minha volta 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 Hey yo! Venome 2 Depois de ontem vem hoje Prepare-te por quando não há causa Há cabões, foco a opiniões Todos temos uma particular Eu estou-me a cagar Nem que venda só exemplar Eu vou devagar, seguindo o ditado Estados tão condicionados como o árabe Apefados Tudo ao longo doce, são influências Mas às vezes eu fico parte de coincidências Não mato concorrências, apenas incentivo Uma das referências do passado que eu derivo É aqui que eu estou bem, aqui está o conforto Nem um exorcista tirou o hipótipo do meu corpo E nunca me importei de rima a próprio meco A minha cena é sempre um nada lá do ex-eco Para toda a gente o antevento não é selecto Faz o teu trabalho, não tem coisas como um feto Esta é nossa dama, mas nem toda a gente a quiça Com ela perto o meu talento não se desperdiça É o Zende, querido, miúdo Queres ajuda? Eu ajudo Porque eu continuo igual Boy, humilde, sobretudo